E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, tamo aqui, mais uma novidade da Oji Essa revolucionou o mercado, a bike muito top, a nova Oji 7.2 Então, ela teve várias mudanças, essa linha da 7.2, 7.3, 7.4 A 7.3, 7.4 não tá aqui na feira, mas a 7.2 tá aqui, eu vou mostrar essa bike pra vocês Ficou super show! Então vamos lá, roda a vinheta e segue o vídeo! Então pessoal, aqui a 7.2, a Oji 7.2, lançamento Essa bike pessoal, ela vai tá a partir de janeiro disponível no Brasil, nas lojas Então é uma bike que ela tá aqui na feira, mas ela não tá disponível ainda Qual que foi a modificação dessa bike da Oji 7.2? Ela ganhou um quadro em cabeamento internos, então os cabos dela já são internos A suspensão manteve-se a mesma, a RockShox XC30 Porém, o grande diferencial que não existe em nenhuma outra bike Nessa linha de configuração, é eixo passante atrás Então essa bike, ela vem com eixo passante e bust atrás É algo que não vem em nenhuma outra bike nessa linha de valor Então já o Alivio novo, a galera que pediu do Alivio novo, tá aqui O novo Alivio 2x9, então ele é coroa dupla na frente Essa nova linha da Shimano vem tomando esses aspectos de coroa dupla O grupo continua sendo o Alivio com essa modificação Mas o grande diferencial dessa bike tá aqui atrás Como eu já falei pra vocês, que é o eixo passante Esse quadro é um quadro fabricado pela própria Oji Lá em Manaus, né Então um quadro bem top Esses novos quadros ganharam uma extrema resistência, qualidade Vocês podem reparar o acabamento do quadro atrás Uma bike muito punk Já com os componentes ITM, guidão, mesa, canote, ITM, selim velo E o detalhe aqui dessa bike, pessoal Os novos aros que vem montado agora na linha da Oji Os aros Alex Rims Então é uma bike que já é compatível com tubeless Então caso você queira montar tubeless na sua Oji 7.2 2019 É compatível Herbert, preço dessa bike Preço dela gira, falaram mais ou menos pra gente Não tem como ter uma noção ainda 100% Porque ela vai ser lançada ainda Ela vai estar disponível em Ela ainda vai estar disponível em janeiro nas lojas Então até lá pode ter variação de dólar e tal Mas essa bike é pra vir na faixa de R$ 4,599 Mais ou menos nessa linha de valor Uma bike super show Com excelente custo-benefício Excelente configuração Top, top, top Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Valeu, falou e até mais